Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à 45ª Científico e Cultural, um evento do Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe. Então, eu agradeço a todos vocês que estão aqui, também a Rosalie Lopes, que aceitou esse convite, né? E vamos... Já vou anunciar para vocês também o próximo evento na próxima semana, tá certo? A 46ª está aí na tela para vocês. Vai ser o Gerenciamento de Riscos e Benefícios na Regulação em Radiações Ionizantes. Vai ser o Marcos Fenício Teixeira Navarro, do Instituto Federal da Bahia, tá certo? Coloque aí na sua agenda, tá bom? 46º. E agora eu vou apresentar a Rosalie Lopes, né? Colocar aqui na tela, adicionar o stream. Olá, Rosalie, seja bem-vindo. Prazer. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. A Rosalie, ela é... Ela é brasileira, né? Tá trabalhando na NASA, mas é brasileira. E ela é pesquisadora, cientista sênior do JP. Ela é um laboratório de produção a jato e editora-chefe do periódico de ciências planetárias Ícaros. Ela nasceu e foi criada no Rio de Janeiro, mas mudou para Londres, Inglaterra, onde teve o bacharelado em ciências em astronomia e doutorado em ciências planetárias, ambos pela Universidade de Londres. Seus principais interesses de pesquisa são em geologia planetária e terrestre em vulcanologia. Durante seu doutorado, ela viajou extensivamente para vulcões ativos, particularmente ao Monte Etna, na Sicília, e tornou-se membro da equipe de vigilância da erupção vulcânica do Reino Unido. Ela ingressou no laboratório de propulsão Majato em 1989 e, em 91, tornou-se funcionária do JPL e membro do projeto Galileu, que foi uma missão a Júpiter. Ela foi responsável da observação de lua vulcânica de Júpiter, de 96 a 2001. Lopes também trabalhou na missão... Lopes, a pronúncia é Cassini mesmo? Cassini. Cassini, é. Cassini, a Saturno de 2002 a 2018, como parte da equipe Cassini Titã. Atualmente, ela está estudando os dados adquiridos pela Cassini, em particular, a geologia e a habilidade potencial de maior lua de Saturno. Muito bem. e tem diversas participações em vários livros e também em vários artigos e vamos, então, dar início à sua apresentação, Rosalie Lopes. E agradeço ao professor Raimundo, que fez essa ponte, né, para conseguir que você venha contribuir com o nosso evento durante o tempo da pandemia. E, depois, lá no final da palestra da Rosalie Lopes, nós vamos ter o Saulo Ferreira. e, infelizmente, ele não vai fazer ao vivo, mas ele mandou já o áudio, né, ele é instrumentista, então, ele vai tocar três músicas para a gente nesse evento. Muito legal, o Saulo, ele já participou desse evento ao vivo lá no Departamento de Física, ele vai estar conosco aqui no finalzinho da palestra. E lembrando a vocês que as perguntas, Rosalie, sempre a gente faz pergunta pelo chat, eu coloco aqui, eu vou falando e você vai respondendo aí, tá certo? Tá certo. As perguntas serão feitas no final da palestra. Vamos partilhar agora a sua tela, Rosalie, por favor? Vamos, vamos, share screen, share, share, ok. Os slides, olá a todo mundo, os slides estão em inglês, mas eu vou traduzindo. Então, eu vou falar de vulcões, não só um pouco na Terra e na Lua e o de Júpiter, mas também nas Luas Geladas. Principalmente sobre o meu trabalho nas missões Galileu e Cassini. Eu cresci no Rio de Janeiro, eu sou de Ipanema, e desde criança que eu sonhava em ser astronauta, aí eu vi que não ia dar muito certo ser astronauta, porque eu era mulher brasileira e muito míope. Mas eu resolvi que eu ia me tornar cientista e trabalhar para a NASA. E eu fui muito inspirada por uma foto que eu vi, um artigo num jornal dessa moça, chamada Frances Northcott, o apelido dela é Poppy. E ela trabalhou na missão Apollo 13, e era a única mulher no centro de controle do Johnson Space Center. E um dos jornais brasileiros teve uma pequena reportagem sobre ela. E naquela época a gente só via homens nesse tipo de trabalho, mas ela me inspirou muito. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu tentei entrar em contato, mas ela tinha deixado a NASA, aliás, ela trabalhava para uma companhia de aerospaço, e era contratada pela NASA, mas ela tinha deixado essa companhia e tinha voltado para a universidade para estudar direito, e se tornou uma advogada. Então, só muitos anos depois, no ano passado, que eu finalmente encontrei com ela, ela veio no JPL. Ela reapareceu por causa dos 50 anos da chegada ao Homem à Lua, da Apollo 11. Então, foi muito interessante para a gente se encontrar. Mas ela foi, assim, o meu modelo, então eu procuro ser um modelo para meninas, principalmente, mas meninos também, jovens, que é possível alcançar o seu sonho. Eu fui para a Inglaterra e fui estudar astronomia na Universidade de Londres, no University College London, que é UCL. Depois eu trabalhei um tempo no Observatório de Greenwich. No meu PhD, eu estudei vulcões na Terra e em Marte. Então, aqui são umas imagens do University College, do meu escritório, quando estava fazendo PhD, e no Observatório de Greenwich, onde eu trabalhava com o telescópio refrator de 28 polegadas, um grande refrator. E imagens no Havaí, vocês veem essa lava que ainda está quente, ainda está se movendo. Eu já trabalhei muito nos vulcões do Havaí, que o Kilauea, que é sempre muito ativo. Agora não está mais em atividade, mas o vulcão ficou ativo por muitos, muitos anos. E aqui é uma foto tirada por um colega meu do Kilauea. Isso é o que nós chamamos de uma fonte de lava, ou chafariz de lava. E tem mais ou menos 10 metros de altura, e é maravilhoso para se ver. Eu vim trabalhar no Jet Propulsion Laboratory, que é o laboratório de proporção a jato da NASA. Eu vim como postdoc, num programa que a NASA tem, que é aberto a estrangeiros. O laboratório faz missões para todo lugar do sistema solar. Nós somos muito famosos por causa dos nossos rovers, os nossos robôs que estão em Marte. Mas fizemos missões para muitos planetas diferentes. E a missão Galileu, a primeira missão que eu trabalhei, foi lançada pelo shuttle, pelo ônibus espacial, em 1989. E chegou em Júpiter, em 1995. A nave teve um problema que a antena principal não abriu. Então, nós tivemos que inventar muita coisa para mandar poucas observações para a Terra, fazer compressão de dados e tudo. Então, foi um grande desafio, mas no final foi uma grande missão. As luas principais de Júpiter, as luas maiores, são chamadas os satélites de Galileu, porque foram descobertas pelo Galileu. E aqui, essa vermelha é Io, aqui é Europa, Ganymede e Calixto. E isso, as fotos são real, mas a montagem não é. Fizeram uma montagem artificial para mostrar as distâncias relativas. E Io está mais perto de Júpiter, então está sendo atraída pela grande gravidade de Júpiter. Mas também, a órbita dela é sincronizada com essas outras luas. Então, ela está sendo também puxada para o outro lado. E isso faz com que a superfície de Io, ela vai 100 metros para cima e para baixo, e é puxada de um lado, por Júpiter, de outro lado, pela gravidade dessas outras luas. Então, aquilo faz com que o interior se aqueça. E por isso que Io tem vulcões. Aqui nós vemos uma imagem tirada pela Galileu de Io. Nós apelidamos Io da lua de pizza, porque parece uma pizza. E todas essas partes pretas, que parecem as azeitonas na pizza, são lavas ativas. E as outras cores são cores de enxofre, porque tem muito enxofre de óxido, enxofre em Io, porque é uma lua vulcânica. Então, é a lua mais colorida do sistema solar. E tem plumas vulcânicas, como essa aqui, chamada Pilã, que vão até... Essa está indo mais ou menos a 120 quilômetros da superfície, mas algumas vão até 500 quilômetros. Então, aqui se vê a sombra de uma outra pluma. Essas plumas vulcânicas, elas estão entrando em erupção. Como Io não tem uma atmosfera, tem um vácuo. Então, elas podem se expandir muito. Eu estudei Io no infravermelho. Então, nas imagens de infravermelho, nós podíamos ver o calor dos vulcões ativos. Esse foi o espectrômetro, a imagem tirada pelo espectrômetro. Eu trabalhei com esse espectrômetro no... No near infrared, no infravermelho. E essa imagem é mais ou menos em 4 microns. E aqui vocês veem os vulcões ativos, que aparecem em brancos e amarelos. E, então, esse instrumento foi muito bom para poder detectar vulcões ativos. E foi por isso que eu descobri 71 vulcões ativos em Io, porque analisando essas imagens. Esse é um dos vulcões mais bonitos. Essa imagem tirada pela câmera. Com a imagem no infravermelho, nós vimos que todas essas partes pretas são lavas que estão quentes. E aqui se formou uma crosta fria em cima da lava, mas a lava está partindo essa crosta e vindo em alguns lugares na superfície. E aqui no meio tem uma espécie de uma ilha. Nós não sabemos exatamente a origem dessa ilha. Mas, se vocês veem, tem... É quase como alguém tivesse ido com uma caneta. Tem lavas quentes ao redor dessa ilha. E isso é muito comum em lagos de lava. E eu vou explicar por quê. Mas, antes disso, aqui é uma imagem feita por um artista espacial do interior dessa caldeira. E eu devo dizer a coisa mais importante, que eu sugeri o nome de Tupã para essa caldeira. Tupã sendo o deus indígena brasileiro de trovão. Porque todos os vulcões em Io têm nomes que têm algo a ver com fogo, trovão, vulcão. Então, não tinha nenhum brasileiro. Então, eu sugeri o nome de Tupã. E essa caldeira tem 70 quilômetros de diâmetro aqui. Mas esse artista amigo meu fez essa pintura de como seria se você estivesse lá vendo o interior dessa caldeira. E esse material vermelho e verde é enxofre. Enxofre está descendo pelas paredes. e aqui faz uma espécie de... como é que se chama? Às vezes eu esqueço a palavra em português, mas fica no chão da caldeira. Então, para estudar Io, como eu disse, nós achamos que muitos dos vulcões são lagos de lava. Eu já fui a muitos lagos de lava na Terra. Aliás, na Terra não tem muitos lagos de lava. Em Io é comum, mas na Terra não. Então, aqui é um dos lagos de lava. Isso é numa ilha chamada Ambrim, que é no arquipélago de Vanuatu, no Pacífico Sul. Aqui é na Etiópia, uma área geotérmica que nós achamos que é parecida como seria a superfície de Io, com muito enxofre. E aqui é um outro tipo de atividade chamada stromboleana. Essa é em Vanuatu também, mas numa outra ilha, uma ilha chamada Tana. E aqui é na Etiópia, um lago de lava chamado Erta Ali. E eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vocês veem que a lava, ela esfria muito rapidamente e forma uma crosta fria. Mas, como a lava embaixo ainda está líquida, é muito comum, assim, perto das paredes, aqui estão as paredes, você ter essa... como se fosse um fio, assim, de lavas mais quentes porque estão rompendo a superfície. Aqui é no infravermelho, e vocês veem, perto das paredes, como tem lavas que são mais quentes. E isso é porque a lava no interior ainda está muito quente, e ela fica batendo, a crosta fica batendo nas paredes. Por isso que aqui, logo nas paredes, fica a crosta destruída, então aparece a lava muito quente. Então, vocês veem aqui, e nós detectamos esse tipo de sinal em Rio, que perto das paredes tem lavas mais quentes. E isso é uma coisa que vocês podem ver, assim, se vocês veem uma lagoinha que tem alga, digamos, em cima, mas quando a água bate nas paredes da lagoinha, no lado, aí aquilo é destruído. então você pode ver a água. É assim. Bem, mas para a próxima missão, Cassini, lançada em 97, foi para Saturno, e demorou sete anos para chegar lá, porque para chegar a Saturno muito longe, nós fizemos uma trajetória chamada VVEJGA, que é Venus, Venus, Earth, Jupiter, gravity, assiste. Nós usamos gravidade de Vênus e da Terra e de Júpiter para aumentar a velocidade da nave e a energia da nave. A Cassini foi uma missão feita com a Agência Espacial Europeia, então, durante esse período, eu trabalhei muito com colegas europeus. A Cassini foi a maior nave lançada, nave interplanetária lançada até hoje. Ela era mais ou menos do tamanho de um ônibus de dois andares, da altura de um ônibus de dois andares, muito grande. E nós carregamos uma sonda feita pela Agência Espacial Europeia para posar na maior lua Titã. E tinha 12 instrumentos na Cassini e eu trabalhei com o instrumento radar. Nós chegamos em Saturno em 2004, as imagens são muito bonitas tiradas por essa missão e como vocês veem aqui, era verão no hemisfério sul porque Saturno tem estações como a Terra tem, então, o hemisfério norte estava escuro. Em 2009, tivemos o equinóxio, então, a estação começou a mudar e começou a ficar iluminado o hemisfério norte. Os anéis de Saturno são incríveis, são feitos por partículas do tamanho de micro até metros, algumas muito pequenininhas, outras do tamanho de casas. E isso é uma imagem de verdade, parece até que é uma coisa fabricada, mas não é. Então, tem uma multitude de anéis e até onde tinha uma divisão chamada Cassini Division, a divisão descoberta pelo astrônomo Cassini, até lá que nós achamos que não tinha nada, mas tem pequenos anéis. E tem até um anel que nós chamamos de anel E, porque os anéis de Saturno têm letras, não têm nomes, que é muito tênue, mas você vê nessa imagem que o Sol está atrás de Saturno, está iluminando a Saturno e os anéis. E tem uma coisa muito interessante nessa imagem que é difícil de ver, mas eu posso ajudar vocês um pouco. Aquele pontinho ali, aquilo é a Terra, é onde a gente está, a Terra vista de Saturno. Uma das descobertas mais interessantes foi na lua Encelados. A Encelados é uma lua pequena, tem só uns 500 quilômetros de diâmetro. Nós notamos que tinha umas fraturas perto do Polo Sul, que até apelidamos de linhas de tigre, porque parecem até que são umas, como se fossem na pele de um tigre. E uma das coisas mais interessantes é que nós descobrimos que tinha erupções vulcânicas, mas assim, de água, como gás saindo dessas fraturas. Aqui vocês veem os detalhes. Então, tem água no interior de Encelados que está saindo por essas fraturas. E aqui é um desenho do interior e isso não é só Encelados, são muitas das luas que têm crosta de gelo, tem um oceano de água líquida embaixo dessa crosta de gelo. Então, aqui vocês veem a crosta de gelo e depois o oceano abaixo. E em algumas luas como Encelados, água desse oceano e água com outras coisas como metano sai, escapa para a superfície e o espaço. E isso é muito interessante para nós porque como tem água, tem material orgânico e tem calor, esses são três dos ingredientes que você precisa para a vida se desenvolver. Então, talvez tenha vida nesses oceanos em Encelados, também Europa, também Titã. Aqui o meu colega Michael Caron fez essa imagem de como seria se você estivesse na superfície de Encelados com esses jatos de água saindo. Nós até fomos para a Antártica, o Michael Caron é um artista amigo meu e eu queria muito ir ao vulcão Erebus na Antártica e mas para eu arranjar um projeto científico era mais difícil mas eu soube que a National Science Foundation que é a fundação científica que controla as bases na Antártica americanas ela tinha um programa para artistas então nós fizemos uma proposta de escrever um livro sobre a Antártica comparando as paisagens da Antártica com paisagens em outros planetas e eles gostaram então nós fomos e aqui é o vulcão Erebus tem o que se chama de torres de gelo que é onde tem fontes que sai material orgânico material vulcânico não lavas mas vapor e se condensa então formam essas torres de gelo e nós imaginamos que talvez em esse lado tenha torres de gelo também e aqui estou eu na Antártica muito bem agasalhada porque mesmo no verão lá era muito muito frio mas eu estudei com a Cassini ainda estou estudando a lua Titã e a lua Titã é a maior lua de Saturno mas tem uma atmosfera muito densa vocês podem ver aqui a atmosfera que aparece em azul é muito densa então para ver a superfície é muito difícil com uma câmera você precisa realmente um radar por isso que eu trabalhei com o instrumento radar o instrumento radar penetra a atmosfera e é usado na terra também instrumentos radar porque pode penetrar nuvem atmosfera e a gente constrói imagens com esse sinal de radar que é refletido pela superfície então aqui é um desenho não é uma imagem verdadeira e uma grande surpresa de Titã aqui nós estamos olhando para o polo norte nós não vimos o polo norte que está marcado aqui no centro e essas cores são artificiais mas as cores os azuis são onde a superfície é muito muito lisa para o radar e esses são lagos e mares que são líquidos por isso que o radar reflete assim ele vê uma superfície muito lisa e Titã é o único lugar além da terra onde nós já vimos líquidos na superfície mas não é água porque Titã é tão frio que a água vira um gelo tão duro que é como uma pedra mas metano que é um gás na terra é líquido em Titã então esses lagos todos são de mares são de metano e etano de hidrocarbonetos aqui uma comparação de um dos dos mares em Titã com o lago superior entre os Estados Unidos e o Canadá esse mar que é a União Internacional de Astronomia realmente designou como mar não lagos menores são lagos é enorme é mais de 100 mil quilômetros quadrados os mares em Titã tem nomes de monstros terrestres que tem algo a ver com o oceano e Laidia era uma das sereias na mitologia grega mas os lagos tem nomes de lagos na terra que tem uma forma similar a esses lagos em Titã então aqui são alguns dos exemplos inclusive um no Brasil uma estudante procurou nós precisávamos de propor nome para lagos e ela procurou no Google Earth lagos com formas similares e achou esse no Brasil e eu eu não disse o que feia queria dizer em português então agora nós temos esse esse lago feia em Titã mas no final da missão Cassini nós tivemos que destruir a nave aí eu vou explicar porquê e nós fizemos isso em vez de estar em órbita ao redor de Saturno nós começamos a ir entre Saturno e os anéis assim esse é um desenho vocês podem ver passamos cada vez mais perto de Saturno entre Saturno e os anéis até que a nave entrou dentro de de Saturno um planeta gasoso e foi esmagada pela pressão então há três anos atrás e a razão é o que eu estava dizendo que a encelada dos Titã são essas luas são essas luas que tem gelo na superfície mas tem água embaixo e tem a possibilidade de haver vida se desenvolvido nessas luas nós chamamos de ocean world mundos com oceanos então aqui estão alguns do sistema solar e Titã e enceladas e como a nossa nave não foi esterilizada nós tivemos que proteger essas luas caso se a gente deixasse a nave lá sem não tinha mais combustível nós não podíamos mais controlar talvez um dia ela se chocasse com uma dessas luas então nós preferimos destruir a nave do que fazer isso então para terminar eu quero deixar algum tempo para perguntas mas eu vou mostrar uma outra imagem de Saturno vista pela Cassine com o sol atrás e nessa imagem a terra é um pouco mais difícil de se ver mas eu vou mostrar aqui está a terra esse pontinho azul e eu gosto muito do que o Carl Sagan disse para a gente realmente olhar para esse pontinho e ver que isso é nossa casa e que todo santo todo pecador todo mundo que já existiu na história da nossa espécie mora aqui viveu aqui nesse pontinho nesse pontinho azul então agora eu vou terminar e vamos deixar um tempo para perguntas ótimo muito boa excelente explicação nós já temos perguntas aqui vou colocar aqui na tela é o Coxirã Santos ele pergunta o seguinte o ciclo hidrológico de Titã é realmente igual ao da terra sim nós chamamos de ciclo metanológico porque metano em Titã está no ponto tríplice então é como se fosse água na terra e realmente existe como sólido como líquido ou gás Titã como tem uma atmosfera Titã tem vento tem chuva tem rios então é muito parecido realmente com o ciclo hidrológico da terra ótimo Azeli eu tenho uma pergunta assim uma curiosidade assim como é que se decide alguém chega lá com a pastinha debaixo do braço nós vamos para Titã como é que não é assim não não eu tenho que falar assim de uma maneira mas claro que tem uns estudos tal mas tem alguém que chega e vai ter que convencer gastar bilhões de dólares para fazer uma missão dessa como é que começa tudo ok bem tem começa pelo menos nas últimas três décadas a comunidade científica se reúem para fazer o que a gente chama uma Decadal Survey quer dizer é é um estudo assim feito por cientistas escolhidos pela Academia Nacional Nacional de Ciências dos Estados Unidos para fazer um plano para quais são as prioridades para a próxima década então uma nova começou agora Decadal Survey então a NASA diz para a Academia de Ciências nós precisamos de uma nova Decadal Survey na área planetária de astrofísica ou ciências da Terra ou heliofísica aí se faz escolhem cientistas para participar em grupos e eles demoram dois anos se reunindo e ouvindo muitos argumentos para depois decidir qual as prioridades de missões e eles fazem ou mandam fazer estudos de custo também quanto vão custar essas missões aí tem dois tipos principais de missões que a NASA faz um é a NASA decidir nós vamos fazer a Galileu vamos fazer a Cassini essas são as grandes missões que custam mais de um bilhão de dólares outros programas para missões que são competidas então tem um programa chamado New Frontiers que é para missões de menos de um bilhão de dólares e um programa chamado Discovery que é para missões que custam menos de 500 milhões de dólares então nesse tipo de missão competida cientistas fazem parcerias com laboratórios como JPL como o Goddard e escrevem propostas são estudos muito aprofundados que se fazem propostas e a NASA aí seleciona então muitas missões já foram feitas assim agora nós por exemplo a missão Juno que está agora em Júpiter foi uma dessas missões do programa New Frontiers a missão New Horizons que foi para Plutão também foi e agora nós estamos na última fase de competição para missões Discovery então tem quatro em competição agora porque teve uma primeira fase da competição agora e a segunda são duas missões a Venus uma missão a Io e uma missão a a a vamos ver quem ganha Adolfo ele diz assim parabéns por favor além de fazer o mapeamento via radar de Titã o radar fez algum outro tipo de descoberta quais foram os resultados sim fizemos muitos mas eu vou eu vou dizer falar de uma só que foi inclusive um estudante de PhD de engenharia que estava trabalhando com os dados de radar que descobriu isso que nesses lagos de metano o metano é muito puro então ele é transparente para o radar então o radar pode penetrar até o fundo do lago então viu não só a superfície mas também viu o fundo então nós usamos o radar como um batímetro para ver a profundidade de alguns dos mares e lagos de Titã o Tiago Neves ele diz assim existe programação para outra missão você já falou mais ou menos quais projetos futuros eu diria qual aquele mais próximo de se realizar tem projetos que já foram aprovados um deles é uma missão que vai voltar a Titã mas só vai ser lançada em 2028 e ela vai ter uma espécie de drone que vai voar em Titã por causa da atmosfera de Titã é fácil poder fazer esse tipo de missão quer dizer relativamente fácil e também tem uma missão que vai a Europa a lua de Júpiter a Europa que é um desses mundos de oceano que a gente chama você sabe dizer alguma coisa claro que não não sei se você sabe mas o substituto do Hubble que seria no infravermelho um sistema para ir o mais profundo do universo você sabe dizer alguma coisa sobre esse projeto? Bem teve teve uma missão no infravermelho se chamava de depois teve outro nome que eu agora me esqueço mas já acabou essa missão mas tem agora o James Hub o James Webb Space Telescope que o projeto ficou muito atrasado porque foi muito difícil mas esperamos que vai ser lançado mas a ideia é colocar no na substituição do Hubble para enxergar vai ser muito melhor do que o Hubble aqui o Diogo ele pergunta o seguinte olá fala um pouco sobre missões espaciais futuras para estudar as luas de Saturno é a única que já foi aprovada foi essa essa missão chamada Dragonfly Dragonfly é o nome de um tipo de inseto que tem na terra e eu não me lembro em português como que é e essa missão vai a Titã e vai usar esse drone para fazer medidas da superfície químicas e voar de um lado para o outro quer dizer não muito ela tem ela é limitada mas vamos eu acho que vamos descobrir muita coisa com essa missão o Gesso feliz vez boa tarde excelente palestra gostaria de saber se só é uma conjectura uma ideia a existência de vida em micelaudos ou se há evidências ou pesquisas nesse sentido não existe evidência mas tem muitas pesquisas de como a vida pode se desenvolver nesses lugares inclusive tem uma matéria relativamente nova mas tem muita gente que estuda astrobiologia e eu estou agora fazendo um projeto que envolve até biólogos para simular condições no oceano de Titã e ver se algo sobrevive mas nós não temos nenhuma evidência concreta na TV brasileira há 15 dias atrás teve uma reportagem a respeito da missão Cassini eu achei interessante que estamos aqui também debatendo sobre esse assunto e ele falou da hipótese de um aquecimento muito grande aqui na terra tornando inviável a vida aqui e Titã por exemplo teria o derretimento das águas formação de oceanos é por aí a ideia eu acho que isso é uma questão do quando o sol evoluir e se tornar uma estrela vermelha gigante deve ser isso eu não sei nesse sentido evolução do sol evolução do sol é Orlando ele não precisa falar qual o título do livro com imagens de érobos pode dizer que há algo a respeito do hexágono que se apresenta no polo de sabedoria é isso aqui Antarctica Earth's on Ice World com Michael Carroll e eu mas não tem em português infelizmente só um dos meus livros foi traduzido em português que é o Guia de Aventuras em Vulcões deve ter imagens belíssimas lá eu imagino Marcos ele fala Marcos ele diz algum projeto de busca de vida em titã seria possível essa existência mesmo sendo organismos estromófilos sim sim eu estou inclusive chefiando um desses projetos que a NASA financiou pelo programa de astrobiologia mas são estudos para ver se vida pode se desenvolver nos oceanos de titã não é um estudo que possa detectar vida mas nós podemos sugerir qual tipo de química que se pode procurar no futuro na atmosfera é a Tiffany ela pergunta assim como mulher cientista quais foram as dificuldades que enfrentou durante as pesquisas sua inspiração foi a única mulher a trabalhar em Apolo ao seu ver como está a posição das mulheres hoje em dia bem a posição das mulheres está muito diferente hoje em dia porque tem muitas mulheres fazendo ciência mas eu vou dizer que eu eu nunca achei que eu tive dificuldade por ser mulher a ciência é difícil precisa muita dedicação mas tem mulheres mais velhas do que eu fazendo ciência onde num tempo que tinha muito poucas mulheres mas eu acho que a ciência em geral é muito aberta a minha gatinha está aqui e se você realmente quer estudar quer fazer ciência eu acho que não deve se preocupar com esse tipo de barreiras está ótimo é nós as perguntas muita gente achou muito interessante foi muito bom Rosalie Lopes foi uma surpresa agradável encontrar uma brasileira né algo tão desafiador agora ela alguém aqui o Orlando ele está insistindo aqui dizendo assim gostaria que fosse repetida a questão sobre o hexágono em saturno é eu não tive tempo de mostrar tudo mas eu não estudei a atmosfera de saturno mas realmente esse hexágono no polo norte é muito interessante porque é um saturno é um planeta gasoso então tem essa formação nas nuvens de saturno que persiste por muito tempo então pelo que eu entendi falando em saturno já que vocês começaram a orbitar a a nave para que ela no futuro não pudesse contaminar as luas de saturno a ideia foi é nós tivemos que destruir a nave para colocando ela dentro de saturno para ela ser esmagada pela pressão e ser destruída tá bom então acho que não tem mais nenhuma pergunta muito obrigada foi um prazer falar com vocês obrigado também nós agradecemos mais uma vez até outra oportunidade né quem sabe quem sabe prazer prazer pessoal e agora nós vamos ficar com uma música de Saulo Ferreira tá bom você não saia daí porque vale a pena assistir o Saulo Ferreira é e infelizmente ele não pode fazer ao vivo tá certo e nós vamos é colocar a gravação que ele fez uma boa gravação e ele vai cantar as músicas eu tenho elas aqui eu vou colocar aqui pra vocês então ele é do disco dele Ian tá certo então ele vai tocar as músicas eu vou pegar aqui já já é né então tá aqui as músicas que o Saulo vai tocar o ancestral né nessa é então ancestral monólogo e dois Ian do disco dele Ian o último disco dele tá bom espero que vocês gostem é um músico sete pano de excelente qualidade vamos lá então eu vou partilhar aqui a minha tela só espere um instantinho aqui Olá eu sou Salvo Pereira e bom poder tocar pra vocês eu vou tocar na sequência aqui três músicas que fazem parte do meu disco novo chama Ian o sinal tá disponível em todas as plataformas digitais espero que vocês gostem e vamos lá essa primeira chama ancestral ae e aí ae 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 o som. Até a próxima. Vamos lá. 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 Ok, pessoal. Obrigado mais uma vez por estarmos juntos e fique ligado. Então, na próxima semana teremos mais uma QCC. Na quinta-feira estaremos de volta com... Aqui está na tela. Quatro, quinta-feira, quinta-feira, quinta-feira. Marcos Vinícius. Teixeira, né? Teixeira, né? E aí, né?